Música Bem-vindos a Mais Chocado para Especial e no programa de hoje eu vou falar sobre o Conan O Conan da Marvel, né? Conan o Bárbara, edição número 8 e 9 Que eu tinha meio que abandonado o personagem lá, eu li as primeiras sete Que era do Jason Aaron, né? As primeiras sete nacionais que era do Jason Aaron Mas tinha as edições, as primeiras quinze, doze edições Que trazia o primeiro arco de apresentação e tal Que eu gostei mais ou menos Eu tô vendo que eu só gosto do Jason Aaron quando ele tá no Thor e não em outras revistas Mas não é o caso, não vou falar sobre isso agora E esses dias eu encontrei em promoção pela Amazon, acho que 20, 25% de desconto E eu pensei, por que não? Minha pilha infinita já tá guspindo vários quadrinhos Por que não compraram mais um? E eu voltei a comprar o Conan Aqui a gente tem as edições número 13 a 18, né? Nessas duas edições Além de um Conan o Bárbaro X, uma historinha de quatro ou seis páginas do Heiku E a King Size Conan número 1, que é a comemoração dos 50 anos do personagem na Marvel E eu devo dizer que eu gostei das histórias Elas não são assim tão sensacionais Mas essa nova leva de histórias do Conan Elas tem roteiro do Jeans Up E a própria Panini acabou demorando pra publicar Porque ela mudou o formato de publicação Bem, primeiro que a Marvel mesmo Ela não tá publicando de forma mensal É meio... é uma periodicidade não muito certa Talvez por causa do ano de pandemia, em 2020 Mas a periodicidade tava meio capenga Ela não tinha todos os meses E aí a Panini, ela mudou, né? Reformulou as revistas dela E ao invés de ter revistas de 50 páginas Agora tem revistas de 100 páginas Conan o Bárbaro passou justamente a ter 100 páginas E isso ajudou bastante o personagem Até porque, pelo menos nessas duas edições que eles publicaram A próxima é a que tem abril e julho A de setembro Ela tá... acho que é em setembro ou outubro A edição número 10 Ela tá em pré-venda Acho que vai ser só em outubro Então ela tem uma periodicidade meio... Que não dá pra se dizer qual é a periodicidade certa Mas a edição 8 e 9 traz arcos fechados Se vocês comprarem só a edição 8, vocês têm uma história completa Se vocês comprarem só a edição 9, vocês têm duas histórias completas Porque tem a especial lá dos 50 anos Que é a King Size Conan Então... poxa... acho que foi uma boa jogada A próxima, a edição número 10 Eu já sei que não é um arco completo Porque o próximo arco tem 5 edições E só vai ter 4 Dá 5 Mas ainda assim as edições 8 e 9 dá pra fazer isso O que a gente tem aqui? Então nessa edição número 9 a gente vai ter o arco ordalho completo E vai mostrar o Conan numa cidade No sul do continente onde ele vive há muito, muitos anos atrás E é um continente que... é um local que ele não sabe falar a língua Mas não importa porque o que ele quer é beber, comer e transar até não poder mais E se puder dar soco em pessoas que ele se diverte bastante com isso E aí, bem... é justamente isso que vai acontecer Pelo menos as duas primeiras coisas Ele tá no meio de uma bebedeira De repente ele é desafiado pra erguer umas pedras E aí, depois de erguer umas pedras Sai uma luta de porradaria no meio da praça comum E quando ele vence finalmente essa batalha Todo mundo vai lá comemorar, dá um colar pra ele Mas no meio que dá um colar Jogam ele dentro dessa caverna, desse buraco que fica na cidade E a gente descobre qual que é a história da cidade O Conan ainda leva... o único carinha que ele encontrou que fala as duas línguas Então é o intérprete dele nesse local E bem, é uma história meio bizarra, assim Esse começo meio abrupto De repente ele cai nessa caverna, encontra outras pessoas que tentam sobreviver E descobre que essa cidade, de tempos em tempos, de uma vez por ano Tem esse desafio que vai trazer bênçãos pra cidade Aqui estão as pessoas que vão desafiar os desafios que são apresentados nesse subterrâneo E essa é uma história que vai trabalhar um pouco sobre crença, sobre divindade E como o Conan é completamente à vez qualquer coisa de divindade, qualquer coisa de magia Ele nunca acredita Mas mostra uma sagacidade, uma inteligência dele Desafiando algumas armadilhas, fazendo amizades, unindo Mostra como ele é um bom líder também Embora acabe caindo em alguns erros É um Conan ainda jovem, mas com bastante potencial de futuro Eu gostei da história Em alguns momentos me lembram muito Jogos Mortais Por causa das armadilhas que são encontradas no meio do caminho Mas o tipo de narrativa O tipo de desenvolvimento narrativo que é apresentado É muito um filme de aventura dos anos 80 Tem sua violência Mas a violência é meio que amenizada pela forma que a história é contada Pessoas morrem, várias pessoas morrem Mas não tem uma carga dramática tão grande Da mesma forma que não parece forçado a falta de carga dramática Para a morte de alguns dos personagens Então é um lance bem interessante E aí as coisas vão se desenvolvendo E justamente o que eu disse Tem essa discussão sobre crenças e não crenças Termina a edição número 8 Bem, a edição número 8 ainda tem aquela historinha pequena do Heiku Que é uma história mais clássica É quase um conto ilustrado Tem bastante ilustração, mas não existe A narrativa se dá como se fosse um livro mesmo Com descrições e tal E é uma história interessante pelo menos para vocês conhecerem Para vocês, para a gente conhecer um pouco Sobre o Heiku E tem um texto aqui que vai falar quando que ele foi publicado Em quais momentos na Marvel foi publicado Legal Depois a gente vai para a edição número 9 A edição número 9 começa com um especial Dos 50 anos do personagem Mas eu vou para a edição 17 e 18 Que é a continuação do Jim Zub Que traz a Maldição da Estrela da Noite Que é uma espada que o Conan acaba pegando na última edição Aí ele se embrenha no meio da floresta Para levar essa espada para a região oriental Do continente lá que ele vive A espada basicamente tem sede de sangue E vai forçar o Conan a matar tudo que tem pela frente Fazendo ele ver coisas que não existem E esses lá Olha só, essa splash page que legal que é Do Conan alucinando com um local digno de Mordor Ele tem um desenvolvimento, revelações O Conan vai acabar lutando contra ele mesmo Mentalmente contra ele mesmo E a história vai terminar Continua na próxima edição Que vai, na verdade, indicando o próximo arco Que o Jim Zub vai escrever Estou gostando do Jim Zub Ele não tem a aura meio pretenciosa Que o Aaron impôs nas suas edições Nas suas histórias Ele, o Jim Zub, ele traz um lado mais aventuresco Do personagem, do Conan Que conquista bem mais Pelo menos me conquistou mais Eu achei bem mais interessante A outra revista que vale a pena Preciso falar É justamente essa King Size Que comemora 50 anos de Conan O Bárbaro Mas a história, ela toma metade da revista Tem cerca de 50 páginas E são 5 histórias de 10 páginas cada Que vai mostrar momentos diferentes do personagem O Conan, o Bárbaro, o Ladrão, o Mercenário, o Vingador E o Corsário Por 5 artistas diferentes 5 equipes diferentes Então a gente tem o Roy Thomas fazendo o Bárbaro O Kurt Busick, o Ladrão O Chris Clarem, o Mercenário O Kevin Eastman, o Vingador E o Steven, The Night, Deck Knight Alguma coisa assim Fazendo o Corsário Como é uma antologia Tem contos mais interessantes que outros O Roy Thomas e o Kurt Busick Eu estava com esperança de serem os melhores São os autores que eu mais gosto Principalmente fazendo referência ao Conan O Roy Thomas na fase Marvel E o Kurt Busick na fase Dark Horse Mas eles fazem Mais ou menos continuações Ou prelúdios De contos clássicos Que eles mesmos Já tinham trabalhado Na época que eles estavam fazendo Esses personagens Então Eu achei meio Meio nada a ver Sabe? Não me conquistou tanto Talvez se eu fosse leitor Realmente de Conan Tivesse lido tudo do personagem Talvez essas histórias Pizessem mais sentido Não que elas sejam sem sentido Mas elas não me pegaram tanto Eu fui gostar mais Dentre todas Da terceira história Que é do Chris Claremont A gente tem aqui Os desenhos do Roberto de la Torre E basicamente O que a gente vai acompanhar É o Conan Como um mercenário Ele está matando Geral Ele foi contratado Por um rei expansionista E no meio do caminho Ele acaba tendo Algumas discussões filosóficas Sobre a morte Ou não morte Com uma inimiga Que é uma inimiga mulher Que jura vingança Mas enfim Não tem muita vingança Depois que você encontra O Conan Achei um drama Bastante Bastante tocante Bastante Muito bem Muito bem construído A outra história Que eu gostei Foi do Corsar Que é desse Steve The Night Com a arte do Jesus Saís E vai mostrar Um momento Que o Conan Está com a Bellet E eles encontram No meio do oceano Encontram um navio enorme Comandado por um deus ancestral Bizarro E olha só O tamanho do navio Que eles estão E o tamanho do navio Que eles encontram Só para vocês terem Um pouquinho de noção Do que o Conan Vai achar Nessa história Por outro lado O que eu não gostei Foi esse outro cara O Kevin Eastman Que fez desenhos Tanto roteiro Quanto ilustração Da parte Hacking Que é o momento Que o personagem Ele é o Vingador Eu não gostei Desse desenho Sinceramente Eu sei o que ele faz Ele tenta fazer Uma emulação Pelo menos relembrar Algum tipo de desenho Medieval e tal Pela forma mais 2D De representação Mas nem o roteiro Nem o texto Nem o desenho Me convenceu Talvez o roteiro Talvez seja interessante É o Conan Tentando ajudar uma vila Não conseguindo Depois se vingando Mas a arte Não curti não Enfim Esse foi o vídeo Que eu quis falar Sobre o Conan Devo voltar a falar Sobre o personagem Talvez ano que vem Quando eu tiver Edição 10 e 11 Vai demorar bastante Para a Panini publicar E depois para eu comprar Com promoção Mas Nesse conta gotas Eu estou curtindo De tempos em tempos Eu reencontro O personagem Mas vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o meu canal Assinem o papel do preço Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto o Gáudio Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Compartilhe o vídeo Eu quero que mais pessoas Comentem sobre esse Conan Da Marvel Parece que ninguém está falando Sobre o personagem Ok? Não é uma fase Tão memorável assim Mas É interessante saber Se outras pessoas Estão lendo Esse Conan Esse novo Conan Principalmente Que é uma fase diferente Tivemos Jason Aaron E agora o Jim Zub Que é um roteirista Que eu gosto Que eu gosto bastante Ele não é lá Não está entre os melhores Mas Recentemente É um dos melhores autores Trabalhando na Marvel Principalmente uma fase Do Homem-Aranha e tal Estou devagando Acompanhe também O Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Então em Spotify Anchor Radio Qualquer outro agregador de áudio Vocês encontram E o link da Amazon Como eu disse Comprei Conan Pela Amazon Em promoção Valeu a pena Acabei curtindo mais Do que eu tinha curtido As outras edições E Se vocês comprarem Ajuda muito Muito O canal do Presto Enfim Vou ficando pra aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente se vê no próximo episódio Comentem A gente conversa nos comentários Até mais E bons quadrinhos Até mais